Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, meus amores, o vídeo de hoje é um vídeo que já faz um tempinho que eu não venho aqui compartilhar com vocês comprinhas do AliExpress. Quem é que não gosta? Eu amo comprinhas, gente, eu adoro comprar coisas e principalmente coisas bem econômicas, né não? Bom, gente, o vídeo de hoje já faz um bom tempo que eu não compartilho nada com vocês aqui de comprinhas do AliExpress, mesmo porque já faz um tempinho que eu não compro nada por lá. Mas dessa vez eu ajuntei tudo aqui e trouxe pra compartilhar com vocês e vocês verem a qualidade, ver o modelinho e também vou compartilhar com vocês o link de cada produto, eu vou deixar aqui nessa descrição desse vídeo. Gente, se você ainda não me segue no Instagram, eu convido a você a me seguir lá no Instagram pra vocês verem como que é meu dia a dia aqui no Japão e você tá sempre pertinho de mim, tá bom? E gente, também convido a você a se inscrever nesse canal se você ainda não tá inscrito e deixa muito like nesse vídeo pra me voltar a fazer vídeos aqui no canal sobre comprinhas do AliExpress ou também até recebido do AliExpress. Depois eu separei aqui algumas coisas pra me mostrar pra vocês, inclusive, vocês me desculpem, mas eu trouxe aqui um chinelinho sujinho, tá? Que eu usei muito ele pra fazer esse vídeo porque eu acabei de lembrar de pegar ele, mas eu não podia deixar de mostrar pra vocês uma coisa que eu comprei e eu estou amando de paixão. Coloquei aqui todas as minhas comprinhas dentro dessa sacola pra mim não esquecer. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é essa sandalinha aqui, esse chinelinho sujinho, vocês não ignorem a sujeira dele, mas eu acabei de lembrar que eu tinha que mostrar isso pra vocês, que é esse chinelinho aqui, ó, da Pantera Cor de Rosa, que eu amo de paixão e ele foi muito em conta e ele é de borracha bem confortável, tá? E eu comprei ele lá no AliExpress, foi bem baratinho, não lembro o preço, gente, de nada aqui, mas eu vou deixar tudo lá, o link, e aí fica mais fácil de você já entrar e ver quanto que custa na moeda do seu país, tá? Ó, muito bonitinho, se você gosta da Pantera como eu, eu amo a Pantera, olha só. Mostrar um pouco de longe pra vocês não verem a sujeira, tá? Uma outra coisa que eu comprei lá, que quem me segue no Instagram deve ter visto por lá esse final de semana, né, que eu postei foto, é essa bolsinha linda que tá super na moda de usar. Gente, na verdade eu comprei não porque tá na moda, mas é porque quando eu era criança, eu tinha uma bolsinha dessa e essa bolsinha me lembrou a minha infância, juro. E aí eu falei assim, por que não comprar uma bolsinha que lembra a minha infância? Olha só como que ela é. E ela é muito delicadinha, gente, ó, toda feita de bambu, eu acredito que seja, né? E olha só uma alça grandinha. Ela não cabe muita coisa, tá? Mas o espaço de abrir é pouco, ó. Mas dá pra colocar pelo menos o telefone, né? E eu super gostei dessa bolsinha maravilhosa, tô muito encantada com ela e quero fazer muitos looks lá no Instagram pra vocês. Uma outra coisa que eu comprei lá também são tops. Você gosta de tops? Pois é, eu comprei vários tops muito, muito barato, que dá pra você usar com essas bermudas, calças, saias que vai até o meio da barriga. E eu comprei um pouquinho de cada cor, né, gente? Porque eu não me contentei, eu não ia me contentar a comprar apenas um. Pra quem mora no Japão custou 300 ien e eu falei, não, não, um só não. Eu quero todos. Quase todos eu comprei. Então, eu comprei esse aqui que eu vou mostrar uma foto aí pra vocês, junto com a bolsinha, tá? Ó, esse branquinho aqui que é maravilhoso, tá? Eu peguei esse vermelhinho que eu já usei ele, que tem foto lá no Instagram pra vocês verem. Maravilhoso. Esse aqui, ó, mostarda, lindo que eu tô louca pra usar ele, esse topzinho. E um pretinho básico, né, gente? Porque a gente também precisa de um basiquinho preto, tá? E todos eles foram muito em conta. E o material é muito bom, gente, recomendo. Aí, eu comprei uma bermuda pra usar com todos aqueles topzinhos, essa bermudinha branca. Eu lavei ela, por isso que ela tá meio, assim, enrugadinha, porque eu não passei. Mas ela foi bem baratinha e o cois dela também é bem alto, tá vendo, ó? E eu gostei muito do Instagram. Ó, e a marca dela chama My D Wish, uma coisa assim, tá? Ó, linda, linda, linda. E a qualidade muito boa e o preço bem baratinho. Continuando roupa, esse vestidinho aqui que eu vou mostrar pra vocês, eu comprei lá no site do AliExpress pra mim usar no verão, né? O verão praticamente já acabou, gente. Ele já está entrando no outono. Sim, gente, aqui o verão dura muito pouco, então a gente quase nem usa muita roupa de verão, porque o verão vai-se embora rápido. Eu comprei esse vestidinho aqui, ó, que ele fica assim, a alcinha dele, né? E isso aqui tem esse... isso aqui pra amarrar. Aí fica aqui a alcinha. Ele é bem basiquinho, ó. Por baixo, olha só como que é a sainha dele. Eu gostei muito da estampa, achei muito bonito, foi bem baratinho e é muito confortável. Aí um outro que parece vestido, mas não é um macacão... Ai! Caiu! Esse aqui que é o macacãozinho, olha que lindo, gente. Esse aqui, ele também, você deixa ele assim, ó, aqui, tá? E eu já fiz alguns vlogs com ele. E aqui, ele é abertinho aqui, ó, na frente. Olha só como que ele é esse... Eu não sei como que fala isso aqui, gente, ó. Tem esse elástico aqui. E aqui embaixo, ele é soltinho, ó. É um macacãozinho, tá, gente? Eu gostei muito dele e ele foi muito baratinho. Essa marca dele compensa muito comprar porque é uma marca muito boa. Ela chama simples, simple, uma coisa assim, tá? Ó, esse nome aqui, ó. É bom compartilhar com vocês as coisinhas que a gente compra, né? E se você ainda não apertou no like, deixa seu like aí, hein? Senão eu não volto aqui com vídeo mais de comprinhas pra vocês. Bom, essa calça aqui também é da mesma marca e eu ainda não usei ela, tá? Mas eu já lavei, falta passar. É aquelas calças listradas que tá na moda, que vai até o meio da barriga, gente. Ó, ela é bem socialzinha e eu comprei ela também lá no site do AliExpress. O material é muito bom e ela é uma calça muito quente. Eu não usei ela bem no calor porque eu não ia suportar usar isso aqui no calor do Japão. Porque ela tem um forro, a parte de cima. Então, acaba não sendo muito boa pra usar no calor, né? Mas ela é muito bonita e eu quero criar muitos looks pra vocês. Olha só como que é a estampa dela. Branca e uma listra azul, tá? Não é preta. Bom, agora o que tem aqui? São acessórios, tá, gente? Pouca coisa. Eu comprei esse óculosinho aqui só pra fazer fotos pra vocês, gente. Lá no Instagram também. Eu tô agora viciada em fazer foto pra vocês lá no Instagram. Esse óculos aqui, eu acho que é dos anos 90, 80, não sei, que você usava assim, ó. Que tal? Olha só. Só pra fazer foto. Ele é bem pequenininho. Quase nem cabe nos meus olhos de tão pequeno. Esse modelo aqui é um modelo oriental. Por isso que eu comprei ele, né? Porque é um modelo oriental e eu gostei desse modelito oriental, gente. O que vocês acharam de óculos vermelho? Eu lembro que quando eu tinha uns 12 anos, tava super na moda usar óculos vermelho. E aí voltou! Se você é da época de 12 anos, de quando... Ai, não sei, 95 anos... Do ano de 95? É, eu acredito que se você guardou, você pode pegar ele na gaveta aí, no baú, que o óculos voltou. Eu comprei um outro óculos, mas eu não gostei muito. Porque... Não que eu não gostei dele. A qualidade dele é muito boa também pra fazer foto. Mas eu achei que ele ficou muito grande em mim, ó. O que vocês acham? Ficou grande? Olha só, gente. Eu achei que ficou muito grande pra mim. Meninas, eu fiz promessa, né? De deixar meu cabelo crescer, mas eu tô agoniada, viu? Tô agoniada mesmo, deixar meu cabelo crescer pra cortar e doar ele. Tô louca querendo cortar. Mas, enfim, o que vocês acharam do meu óculos? Gostou? Eu achei ele muito grande. Não sei se é o modelo dele que tem que ser grande mesmo. Mas, vou tentar fazer uns looks pra vocês com esse óculos também. Também, tá, gente? O que vocês acharam? Meninos, tá acabando, tá? Eu comprei um cinto. Quem olhar pra mim vai falar assim, Nossa, você vai dançar a dança do ventre? Não. Eu não vou dançar a dança do ventre. Mas eu vi esse cinto lá no site do AliExpress. E eu vi pra usar ele com bermuda teins. Fica maravilhoso. Essas bermudas teins rasgadinhas, tá? Por cima. Bem estilo praia. Meu, isso aqui fica lindo. Eu vi lá e achei muito bonito o look. E aí, eu resolvi comprar esse cinto aqui, ó. Ó, que lindo. Lindo, 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 né? Eu gosto dessas coisas assim, exóticas. Coisas de dança do ventre. Enfim, gosto muito. Gente, última coisa. Última coisa aqui. E aí, já acabou as comprinhas. Mas tá pra chegar mais coisas. E se vocês querem ver as outras coisas que vão chegar, deixa muito like aqui nesse vídeo. No início do meu canal, eu fazia muitos vídeos assim, de comprinhas, de recebidos, de cosméticos. Mas foram mudando, passando, as pessoas foram mudando, as pessoas foram me pedindo outras coisas. Enfim, eu mudei bastante conteúdo aqui nesse canal. Mas se você gosta de conteúdo assim, por favor, né? Vamos colaborar e deixar seu like e comentar aí pra mim. Que eu quero saber se vocês querem ver vídeos assim também, tá, gente? Além de beleza. Porque roupa é beleza, né? Faz parte, é um conjunto. Eu tô com muito sono, por isso que eu tô assim com a voz meia droga. Que já é muito tarde, gente. Mas eu precisava gravar alguns vídeos pra vocês hoje, né? E aí, sabe como que é a vida de mulher trabalhadeira. Ai, meu Deus, cada coisa que eu falo. Bom, eu comprei lá um kit de pincéis, tá? Se vocês quiserem, eu faço até uma resenha aqui. Que é esses pincéis de silicone, ó. Tá? Ele é tipo umas espátulas. Na verdade, eu não acho que isso aqui seja pra fazer maquiagem, não. Mas, se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo testando pra ver se dá certo. Na verdade, eu acho que esses pincéis é pra você passar alguma coisa no seu rosto, por exemplo. Os seus cremes noturnos, os seus produtos de beleza. Aí, você pega no potinho e passa no seu rosto, tá? Mas, assim, pra passar base, eu acho que não dá certo. Mas, se vocês quiserem, eu tento. Então, veio esse daqui. Esse outro aqui, que parece uma linguinha de gato igualzinha. E esse outro aqui, ó. Chanfrado. Que sono, meu pai. Ai, tá. Gente, aí veio esse outro aqui também, ó. Pequenininho aqui, que eu até ondei. Eu usei ele. Pra que que foi? Não lembro. Esse outro bem fininho. Ó, bem fininho. E esse outro chanfrado, que eu também tentei usar esse chanfrado pra fazer a minha sobrancelha. Deu certo não, gente. Bom, mas, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo testando ele, fazendo uma maquiagem. Tentando fazer uma maquiagem com esses pincéis aqui, né? Eu até deixei aqui dentro desse saquinho, pra mim não perder nenhum. Mas, eu, na verdade, eu comprei eles pra fazer pra vocês, né? As receitas caseiras. Porque ele é maravilhoso. Então, se você gosta de passar cosmético na sua pele, no seu rosto, ele é muito bom pra passar, tá? Gente, o vídeo de hoje foi esse. O que que vocês acharam de ver esse pouquinho de comprinha? Não é muita coisa. As coisas também não é muito caro. Eu também não gosto muito de ficar comprando coisas muito caras. Só quando é necessário, né? Aí eu vou lá e compro algo muito caro. Mas, é muito difícil. Eu espero que vocês tenham gostado de ver essas comprinhas do AliExpress. Se você gostou, por favor, deixa seu gostei. Compartilhe nossos vídeos nas redes sociais de vocês. E, gente, fiquem todos com Deus. Até amanhã que eu vou voltar com os meus vídeos de beleza. Porque nem eu mesmo tô aguentando ficar sem postar eles. Hoje eu gravei uma coleção de vídeo aqui pra vocês. E amanhã tem mais vídeo pra gravar. Enfim, tô conversando aqui um pouquinho também, né, gente? Porque faz parte do dia a dia da gente. Meus amores, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri